Olá pessoal, você tem um Apple Watch assim como eu e quer que a bateria dele dure muito? Então nesse vídeo, vou te passar algumas dicas que você configurando no Apple Watch vai durar muito a bateria dele. Assim como no meu, que dura por volta de dois dias inteiros. Olha só, só esclarecendo. Não é pra você aplicar todas as dicas que eu vou te dar aqui no seu Apple Watch. Eu tô te passando conhecimento e você vai entender o que é melhor para o seu uso. Aplicar tudo isso no Apple Watch não vai deixar o relógio tão smart assim. E não é essa a ideia do vídeo. Então, fique até o fim desse vídeo para ver todas as dicas. Meu nome é Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? E antes de falarmos das dicas, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. E claro, dê um like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E você também ajuda o canal. Vamos para as dicas. A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte. Você clica no seu Digital Crown e você acessa os aplicativos do seu Apple Watch. Você vai apagar aqueles que você não usa no Apple Watch. Porque eles estão aqui, se você não usa, eles estão consumindo bateria. Então, você aperta e segura. Está vendo? E aqui você vai clicar nesse X aqui. É pequenininho, mas funciona. Você clica e você apaga todos aqueles aplicativos que você não utiliza. Após isso, você aperta de novo a Digital Crown e ele volta aqui e vai ficar normal. E aí você pode voltar para o seu Apple Watch. A segunda dica é a seguinte. A gente acessa as configurações. Certo? Aqui nós vamos rolar para baixo até achar Siri. Vou clicar aqui na Siri. Ouvir e aí Siri. Eu estou com o meu desabilitado. Isso aqui economiza uma baita bateria. Por quê? Se você deixar ele habilitado, o que acontece? O Apple Watch fica sempre te ouvindo. Para quando você falar essa frase, ele habilitar no Apple Watch. Você desligando, ele não fica mais e economiza muita bateria. E aí você pode acessar a Siri, por exemplo, segurando aqui o Digital Crown. Está vendo? Vamos voltar. Outra dica aqui dentro mesmo ainda, é você vir aqui embaixo. Está vendo aqui o volume do alto-falante? Deixar mais ou menos na metade. Eu deixo na metade assim. Um pouquinho abaixo da metade até. Deixando ele alto, quando a Siri falar, vai gastar muito mais bateria. A terceira dica que eu vou dar é o seguinte. Arrastamos de baixo para cima aqui. Nós vamos vir aqui no modo Cinema. Modo Cinema. Está vendo? Habilitei ele. Aí eu vou fechar o meu Apple Watch. Agora, ele não tem mais o recurso de eu virar o braço, ele levantar e ligar. Só vai funcionar agora se você clicar na tela. Está vendo? Ou então clicar no botão aqui lateral para habilitar ele. E outro recurso legal é que se você digitar o Digital Crown, você pode ver bem clarinho aqui. Escuro, na verdade. E voltar. Isso economiza uma bateria danada. Porque toda vez que você mexe o braço, o relógio ativa. Com esse recurso habilitado, não. E aí você gira aqui, vê clarinho que horas são, o que você precisa no momento. E volta. Fica aí sempre escuro. Bem legal, né? A quarta dica é a seguinte. A tela do Apple Watch, ela é de OLED. Então, tudo que você está vendo preto, na verdade, é luz apagada. E isso economiza bateria. Então, procure usar sempre displays de tela escuros. Veja só. Tudo escuro que eu uso aqui, ó. Esse, quando eu vou fazer exercício, eu uso esse. Está vendo? É tudo a maioria escuro. Se eu usar, por exemplo, uma tela igual a essa. Olha só. Ela vai consumir muito mais bateria. Porque eu estou com praticamente todos os pixels ligados aqui na tela. Então, evite. Tente usar o mais, com o mais preto possível as suas telas. Bem legal, né? A próxima dica é a seguinte. Nós vamos de novo nas configurações. Aí aqui nós vamos procurar por tela e brilho. Aqui é o seguinte. Não deixa o brilho da sua tela sempre no máximo. Olha só. Se você clicar aqui e deixar no máximo, vai combinar uma bateria brava. Então, eu deixo sempre aqui, ó. Nesse último aqui. Que já é bem claro. Dá para você ver bem. E economiza uma bateria bem mais do que se você deixar no clarão aqui, né? No brilho máximo. Próxima dica, nós vamos configurar o despertar da tela. Que é justamente aquilo que eu falei também do modo cinema. Se você está com o braço assim, você vira. Está vendo? Ele habilita sozinho. E a gente tem como desabilitar isso também. Vamos lá. A gente vai aqui nas configurações. Aqui em geral. E aqui a gente rola para baixo aqui, ó. Despertar tela. A gente pode desabilitar aqui, ó. Desabilitar ao levantar o braço. Então, desabilitando aqui, não vai mais, quando eu mexer o braço, habilitar a tela. E aí, eu tenho que clicar no meio da tela para habilitar ele. Ou girar a crown, como está habilitado aqui embaixo. Está vendo? Isso também economiza uma boa bateria. A dica agora é a seguinte. Complicações. Tudo isso aqui que eu tenho aqui no meu. Que é do Fink's. Aqui da bolsa. O temporizador. Aqui é um plugin, né? Para você ver a bateria, tanto do iPhone como do Apple Watch. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima. Que eu tenho um vídeo especificamente falando disso. Mas o que acontece? Quanto mais complicações você tem na tela, mais bateria vai gastar. Então, evite ao máximo colocar muita complicação aqui. Deixe o mínimo possível. Eu, na verdade, é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? De acordo com o uso. Eu tenho bastante. Mas como eu tenho outras coisas habilitadas no meu Apple Watch, faz com que a bateria dure muito. Mas, se você não precisa, deixe o mínimo possível de complicações aqui. E vai economizar bateria também. A próxima dica, a gente vai voltar lá nas configurações de novo. Geral. E aqui, essa é uma matadora. Que, meu, dura muito mais a bateria. Atualizações em segundo plano. Tá vendo que o meu já tá desligado aqui? O que acontece? Todos os aplicativos que você tem instalado aqui no seu Apple Watch, eles ficam por trás tentando buscar coisas pra atualizar e tal. Desabilitando isso, isso não acontece. Então, o que acontece? Só os aplicativos que estão nas complicações, né? As complicações dos aplicativos, elas sim atualizam normal. Mas, não todos os aplicativos do seu Apple Watch. Então, isso já economiza uma bateria danada. Eu recomendo você deixar isso aqui desabilitado. A próxima dica, nós vamos de novo lá nas configurações. Aqui, nós vamos rolar lá pra baixo. Exercício. Aqui, a gente tem a opção, o meu tá até desabilitado, de economia de energia. O que significa isso? Você pode economizar energia, se você habilitar isso aqui. Quando você estiver fazendo exercícios, não vai habilitar o sensor de batimento cardíaco. Então, se você tá fazendo exercício e não precisa medir o seu batimento cardíaco, você pode habilitar aqui, e aí você tá economizando energia. Porque ele não tá habilitando esse sensor de batimento cardíaco, que gasta uma bela bateria. Eu deixo o meu desabilitado. Eu não uso isso quando eu tô fazendo exercício, porque eu acho essencial medir, né? Meu batimento cardíaco. Mas você, sabendo desse recurso, você sabe que você pode economizar bateria no momento que precisar. Beleza? Na próxima dica, eu vou falar do modo silencioso. A gente arrasta pra cima aqui, ó. Vocês vão ver que o meu já é habilitado, o modo silencioso. Com ele desabilitado, toda notificação, toda coisa que acontecer no Apple Watch, emite um som. Eu acho isso meio... Não tem lógica, porque tá no meu pulso, já trepida, né? Já treme, já tem a vibração. Eu já percebo isso. Então, por padrão, eu deixo ele desabilitado. E com isso, também economizo a bateria. Porque no Apple Watch, não está sendo usado o alto-falante dele. Que é uma coisa que consome bastante bateria. A última dica de hoje, é sobre notificações. Você arrastando pra baixo, você vê todas as notificações que você tá recebendo. Tá vendo? Então, eu posso vir aqui em uma, por exemplo. Vamos escolher aqui uma aqui. Essa aqui, desse CapCut, que é esse aplicativo. Eu não quero receber essa notificação no meu Apple Watch. Então, eu arrasto pro lado aqui, clico nos três pontinhos, e posso clicar aqui, desabilitar o Apple Watch. Pronto. Eu não vou receber uma notificação dele. Então, com esse gerenciamento das notificações no seu Apple Watch, vai acabar que você vai receber somente o que você precisa mesmo no Apple Watch. e isso vai economizar uma baita bateria nele. Beleza? Curtiu as dicas? Então, deixa um comentário aqui no vídeo se as dicas que você aplicou deram resultado no seu Apple Watch. E também, se você tem alguma outra dica pra economizar mais bateria no Apple Watch. Deixe um like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Assine o canal. Clique no sininho pra receber notificação toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.